Música Meu amorzinho da vida, tudo bem meu amor? Tô aqui já no zoom, ó, no zoom total Pra gente testar esse lançamento da Avon, né? Na verdade foi lançamento na campanha 19, se eu não me engano 18 ou 19, mas ela aí prosseguiu aí na campanha 20 Se você gosta de produtos da Avon, já começa deixando o like meu amorzinho É, deixa o like e se inscreve aqui no canal, é uma coisa vida Sempre estamos vindo aqui com o lançamento da Avon Com o make-o só com a Avon, abrindo caixas da Avon Então já se inscreve, fica aqui com a gente, tá? Para os próximos vídeos que eu não se vi, porque a caixinha já tá chegando Aqui na campanha que tá valendo pra mim, que é a campanha 20 Com essa gata aqui, ó, com essa morena Morina! E temos aqui, né? Show Glow do Sombra Duas sombras e infinitas possibilidades de descartar o olhar Ele é dois em um, tá? E aqui tem as cores, ó Aqueles aqui Ó, todas as cores que tem O valor deles de R$29,99 na promoção, né? Porque como é quase um lançamento, vem na promoção ainda Aí as cores que tem dessa linha são Branco com pétala diamante Bronze com azul luminoso, gostei desse Nude e marrom iluminado E o caramelo e vinho reluzente Que é o que eu comprei, tá? Caramelo e vinho reluzente E tá falando aqui também Que ela tem 8 gramas de produtos, tá bom? R$29,99 Gente, tô muito empolgada Eu vim aqui com uma base no rosto Passei somente um blushzinho, ó, o baseline Temos um sol aqui também, né? Não tinha sol até agora Tava chovendo Eu sentar aqui Aparece o sol Pra você ver que tá atrapalhando Eu saio daqui, tá bom, gente? Eu coloco alguma coisinha na janela E eu tava falando Ah, tá Não coloquei nada no olho, ó Tá vendo? Não tem rímel Não tem nada Nem lápis Porque eu quero testar Esse amorzinho, ó Eu nem abri ainda, tá vendo? Avon Ai, tô muito empolgada nisso Show glow 2 sombra Vem escrito aqui Caramele e vinho reluzente Foi o que eu comprei Então vamos abrir Ó Vou tentar fazer um olhinho aqui com eles, tá? Com eles porque ele é dois em um Tava eu na luta pra abrir aqui, ó Acabar com a minha unha Porque eu nunca sei abrir essas coisas aqui da avó Vocês sabem, né? Que eu tenho uma dificuldade Que luta Olha, gente Que coisa mais linda Olha isso Que coisa mais linda, gente Do céu Olha que cor Eu amei essa ponta aqui, ó Que é o vinho, né? É, é o vinho reluzente, olha Lindo, lindo, lindo Bom, o que a gente pode fazer com ela, né? Tô aqui pensando Porque eu não pensei nenhuma maquiagem com ela Meu olho tá sem nada, ó Vou pegar o espelho aqui Que lindo que a Cintia viveu, né? Cintia, tô usando muito ela, viu, amiga? Tá sendo assim uma mão na roca do espelho aqui Eu vou começar usando, então O dourado Tá? Vamos colocar aqui na mão pra gente ver como ele é É, porque eu não abri Eu não tenho ideia Olha Ele é meio que um bronze mesmo, né? Olha que bonito Cheiro de nada Hum, achei bonito e vocês? Imagina o aquele Perolado lá Deve ser lindo Olha Bonito esse, né? Eu virei a câmera hoje pra fazer esse vídeo Olha que bonito O que vocês vão achando? Vai comentando Bom Ai, gente, tô ansiosa Eu não sei se ele seca Vou esperar um pouco pra ver se ele seca Mas eu vou aplicando no olho já porque eu tô ansiosa Não sei dessas Eu vou aplicar aqui nesse começo aqui Ai, não sei Pera, deixa eu ver o outro Vamos ver o outro Vamos ver esse daqui primeiro Ai, eu tô com medo de estragar essa ponta Ó Cremoso também Ó Também é um cremosinho Focou Ó Tá vendo? Ele também é cremoso Ó, não é seco não É cremoso também Ai, gente, eu não sei agora Se eu coloco ele aqui na pálpebra Deixa eu ver Deixa eu ver Vou colocar um pouquinho aqui na pálpebra Ó Pra dar uma aprofundada Essa coisinha Vou vir com o dedo mesmo aqui, ó Dando um batidinho Não vou ver se essa cor some Ou se ela fica pigmentada É, ela fica meio claro, ó Tá vendo aí? E ele é bem cremoso Ó Olha só Ele é bem cremosinho Com uma bolinha aqui, ó Sei que bolinha que é essa que nasceu aqui Olha Ele fica bem clarinho, gente Deixa que ele ficasse mais escurão Fazendo batidinha assim, ó Subir um pouquinho aqui no côncavo Olha Ah, ele não fica escurão Ele fica claro Né? Olha Tá vendo? Que fica bem clarinho Gente Engana isso A gente acha que vai ficar escurão, né? A gente fica mais uma camada Pra ver se escurece mais Parece que o dedo vai tirando Quando você pega com o dedo Vai batendo Parece que o dedo vai tirando o produto Eu não sei Ó Não achei que deu tanta diferença não Em vocês Deixa eu dar um zoom maior, peraí Pra gente ficar bem pertinho Pra chegar mais perto Pra gente poder ver melhor E ele não pigmenta tanto, né? Eu achava que ele ia ficar mais escuro, gente Não fica não Ele tá parecendo aquele escajal Da Colortrend, sabe? Eu lembro que eu tinha um azul Parece Bom, coloquei esse de fundinho, ó Aí agora eu vou vir com o Com o pincelzinho aqui, né? Que essa parte aqui é o dourado O caramelo Ó, com a parte de caramelo E vou colocar aqui na pálpebra, tá? Vou espalhar aqui Deixa eu pegar meu espelho Ó Eu não sei se ele seca Vou ver aqui no meu braço Se já secou Ó Ah, isso eu achei bonito Eu acho que eu gostei mais Mas eu não sei se seca Se secar vai ser maravilhoso Se fica molhado Quando pisca assim Ele vai ficar grudando Tá vendo que já grudou Lá em cima Eu achei bonito esse E vocês? Ah, ficou bonito assim A combinação Só que se ele é todo Todo cremoso É porque é um glow, né, gente? A intenção é essa mesmo, né? Apareceu o brilho Aquela coisa molhadinha mesmo A ideia é o glow E outra que eu tava vendo Na internet, gente Que vai ser a moda do verão aí, viu? Muito glow na vida Ó Eu queria colocar nesse cantinho Mais do... Do vinho Mas ele não tá pigmentando Ó, eu queria colocar nesse canto aqui, ó Mais do vinho Só se eu não vim com o dedo Vou ver com o dedo Só uma pontinha aqui, ó Pra não ficar marcado Assim O que vocês estão achando aí, gente? O que tá aparecendo aí pra vocês? Ó Vocês estão gostando? O que vocês acharam? Ó Então eles são tudo molhado Tanto... As duas partes são bem molhadinhas Vou colocar aqui uma pra vocês verem, ó Ah, esse daqui secou! Ó, esse daqui fica seco, ó Esse fica sequinho Ó Esse secou Gostei Então esse aqui de cima aqui vai secar Então esse daqui que é o molhadinho, né? Já posso topar usando esse daqui com um batom Tô tentando inventar Que bom que esse secou Ah, eu amei que o dourado secou, gente Ó O que vocês estão achando aí? Deixa eu passar mais uma camada, então Tá secou? Passa mais um pouquinho Pra aparecer bem A cor A cor Ó Ai, eu gostei desse caramelo E vocês? Eu achei lindo Eu gostei da combinação dos dois Só que eu colocaria Como eu não gosto de coisa muito peguenta Eu colocaria uma sombra por cima desse vinho Pra ficar mais sequinho, sabe? Dependendo da maquiagem Dependendo da ocasião Mas, ó Eu achei que ficou bonita a combinação O que vocês acharam? Gostei que esse daqui secou, ó Vou colocar aqui pra vocês verem, ó Tá vendo? Ó Você come Agora esse daqui não, ó Esse sai tudo, ó Esse vira uma melequinha Esse tá seco Mas esse daqui, ó Vira meleca Tá vendo? Tô quase usando ele como batom Ó Peguei um lencinho de maquilante aqui E eu vou tentar aqui na mão, ó Tirar esse daqui, tá? Já tá seco Mas eu quero ver a durabilidade dele Ah, vou ver a durabilidade dele Tirando com o removedor Ó Nossa, a gente tem que esfregar muito Ó Tem que esfregar muito Gente, ó Tô esfregando com muita força Porque se eu passar normal assim, ó Ele não sai Tá vendo, ó Tô passando normal Não sai Tem que vir aqui esfregando mesmo Gostei Gostei desse Ó Tá vendo? Agora esse daqui eu já sei que eu passo no lenço uma vez, ó Já sai tudo Porque ele é cremoso Normal, né? Um é mate e o outro é cremoso Um fica sequinho e o outro fica molhadinho Que eu acho que é pra dar esse efeito do glow mesmo Que o produto promete, né? A gente não pode julgar Que ai, da melada eu não gosto Tá, mas a promessa é essa Né? Então nem compra Se você não gosta de nada pegando assim no olho Não compre Porque Essa partezinha aqui, ó Escurinha Ela é cremosa Tá? Ela não é sequinha não Essa fica seco Mas esse daqui fica cremosinho Tá? Mas eu gostei, gente, ó Tá seco já aqui Ó Não tá saindo no dedo Tá sequinho Eu passei duas camadas, ó Ai, eu gostei dele Hum Deixa eu passar mais um pouquinho Começou, né? Os exageros Quero passar nesse canto aqui, ó Pra iluminar Nossa, aquele perolado deve ser muito lindo Aquele perolado Deve ser lindo pra fazer essas iluminações assim, ó Olha só Ó Deve ser lindo Bom, vou fazer o outro olho E já volto aqui com vocês, tá? Pronto, amor Fiz o outro lado Ai, gente, eu gostei sim Eu gostei sim desse molhadinho assim É que depende da ocasião, eu acho Acho que vai depender muito da ocasião Sabe? Porque aqui esse molhadinho em cima assim, ó Tem gente que não gosta Se você tem agonia Você não vai gostar dessa parte, não Mas se você quer entrar na tendência, meu amor Que a tendência vai ser puro glow Se você quer entrar na tendência Eu acho que você vai gostar sim Ó Eu vou tentar Olha eu querendo inventar, gente Quero colocar um pouquinho desse brilhoso na sobrancelha Será que dá certo? Aqui embaixo, ó O que vocês acham, gente? Eu fico inventando moda Ai, mas só me ensinar pra brilhar A gente nem quer, né? Ó O que vocês acharam? Acho que dá certo Passar na sobrancelha Fica muito chamativo carnavalesco Ó Não comi minha sobrancelha, tá? Ela tá sem nenhum tipo de Produto Ó Acho que dá certo Passar na sobrancelha Ai, eu gostei Da sobrancelha E vocês? O que vocês acharam? Achei que ficou bonito, ó Né? Vou terminar aqui a make com vocês Vou usar aqui um lápis bege Na linha d'água Esse aqui é da Von True Ó Vou passar ele Esse aqui é o Nude Luminoso Da Von True Ele é novo Deixa eu passar ele aqui embaixo Olha, ele pigmenta bem E vou passar um rímel Só isso que eu vou fazer E o batom, né? O rímel que eu vou usar Vai ser esse daqui também Da Color Trend Aquele Multi Crush E já volto Vou passar ele Já volto Porque isso daqui demora Tô passando o rímel Aquele Crush Que eu tô amando Ele Da Color Trend Baratinho, ó E muito amorzinho mesmo Tá virando um Crush mesmo Ó Só embaixo Que eu gosto bem mais Assim durinho Só que ele deixa mais Natural, tá? Embaixo Que eu gosto embaixo De pernas de barata Pernas de aranha mesmo Mas isso daqui não deixa Eu deixo mais natural Ó Mas eu gosto também E aí? O que vocês acharam da sombra? Gente O foco é a sombra Comenta aí embaixo O que vocês acharam Eu gostei Eu gostei muito Muito, muito, ó Agora com o rímel Assim Ficou bem bonito Eu achei Inclusive gostei Até da sobrancelha Brilhosa E vocês gostaram Da sobrancelha Brilhosa? Olha Vou passar um batonzinho Aqui a escutama da Color Trend O lápis Que eu amo Vocês sabem Deixa eu ir mais pra trás Assim Eita Ó Ficou bonito, né? Com essa maquiagem O que vocês acharam? Ó Eu amo esse batom Mas é difícil Usar ele sozinho Sabe? Sempre coloco Alguma outra cor junto Ó O que vocês acharam Dessa sombra? Comentem muito, tá? Meu amor O que vocês acharam? Eu gostei muito dela Principalmente com esse batom Acho que combinou super Esse caramelo nos olhos Com essa cor de batom Eu amei Ó Eu tô sem ser dos postiços Imagina os seus postiços aqui Vai ficar muito bafo, gente Eu adorei E comentem aí também, né? O que vocês acharam Se vocês gostaram Se vocês já tem Se vocês já usam Tá? Comenta muito aí pra mim Porque é muito importante Comentários de vocês Tanto pra mim Quanto pra ajudar Outras meninas Que vêm aqui no canal Assistir os vídeos da avó Tá bom, nenê? Não esquece de deixar o joinha Se você realmente gostou Tá bom, amor? E se inscreve aqui no canal Tá? Se inscreve aqui Porque a gente tem Várias coisinhas da avó Aqui na playlist Só você aí, ó Assistindo um atrás do outro Tá bom? Um beijo no seu coração E até o próximo vídeo Tá? Te espero aqui Beijão Tchau 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 Tchau